Eu me chamo Marila Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Slow Life e resiliência. Resiliência é uma palavra que exprime ter força ao longo do tempo. Não é ter força em alguns segundos como alguém que vai levantar um peso, mas resiliência é aquela pessoa que mantém a sua direção, o seu objetivo, que mantém a força naquilo que ela quer por um longo período de tempo. Mas antes de eu entrar nesse assunto, roda a vinheta. Bem gente, eu quero conversar com vocês sobre esse assunto porque quando a gente decide levar uma vida mais simples, ter uma vida minimalista, uma vida mais Slow Life, a gente acaba sim sendo criticado pelas pessoas à nossa volta. Mas nós internamente, nosso eu, a gente acaba sim nos discriminando. Muitas vezes eu me peguei pensando se eu estava fazendo a coisa certa. Muitas vezes eu me peguei pensando, eu não estou me privando? Eu não estou deixando de viver o agora para construir uma coisa no futuro? Por que eu não vou comprar esse sapato novo? Por que eu não me dou esse prazer? Qual o problema em fazer isso? Por que eu não posso? Por que eu não quero? Por que agora eu quero viver diferente daquilo que todo mundo vive? E aí gente, eu quero convidar vocês para fazer uma reflexão interna. A única forma de você continuar numa caminhada de uma vida simples é você olhar para você mesmo. É você ter momentos de solitude e pensar qual o seu objetivo de vida? O que você quer fazer aqui? Como você quer conduzir a sua vida? Quando você consegue fazer essa reflexão interna e pensar como você quer levar a sua vida e ter claro para você qual é a sua missão de vida, qual o seu objetivo e aonde você quer chegar, as suas críticas internas e as críticas que você pode receber de outras pessoas vão ser mais de fáceis para você gerenciar. Porque você vai saber aquilo que realmente é importante para você. Lembre-se, a vida tem 24 horas. A gente não pode colocar tudo dentro da nossa vida num único dia. A gente vive numa sociedade onde tudo é para onde, tudo é urgente, todo mundo faz 1.500 atividades. Faz academia, faz yoga, faz leitura, leva o filho para a escola, leva... Gente, é uma loucura. Realmente é uma loucura. E quando você decide, não, respira. Eu não vou ser tão ambiciosa. Não quer dizer que uma pessoa que é slow live não é ambicioso. Ou não quer dizer que uma pessoa que é minimalista e slow live vai viver no meio da floresta isolada de todo mundo. Jesus disse, vivei no mundo, mas não fazei parte do mundo. É muito mais difícil você levar uma vida simples e slow live numa cidade, numa metrópolis, do que levar essa vida simples numa região onde tudo já é mais calmo. É muito mais desafiador você dizer, ah, eu não vou visitar essa exposição, eu não vou ver esse filme, eu não vou escrever meu filho nesse ateliê, eu não vou fazer essa atividade numa cidade que te proporciona muita coisa para fazer. É muito mais difícil dizer o não. É muito mais difícil manter uma agenda não lotada até o último. Uma coisa que eu tenho praticado muito com o slow live é o tempo de trajeto. Se eu olho no aplicativo e ele me diz, Marila, 40 minutos para você chegar lá. Eu ponho uma hora. Porque eu quero ver a vida, eu não quero correr. Eu quero poder ver um passarinho tomando banho numa poça d'água. Ver uma criança brincando com a mãe, ou simplesmente uma mãe acariciando uma criança num jardim que eu vou passar. Ou olhar simplesmente um idoso vivendo os minutos da vida dele e apreciando a vida. Eu quero simplesmente poder olhar para uma pessoa que me diz bom dia e poder dar bom dia e olhar nos olhos dessa pessoa. Eu quero ver a vida. Eu não quero passar pela vida correndo. A vida foi feita para ser vivida, não para ser corrida. E quando você decide fazer isso, as pessoas te estranham. Porque você parece um ET, você não tem as mesmas ambições. Você faz o seu trabalho porque você simplesmente tem prazer em fazer o seu trabalho bem. Você ajuda uma pessoa porque você simplesmente quer ajudar aquele ser humano. Você não tem nenhum interesse por ele. Você quer simplesmente ajudar. E aí a pessoa diz, mas não estou entendendo. Por que isso? Porque nós somos irmãos, porque nós viemos da mesma fonte, nós somos todos iguais. Porque o que eu faço para ti hoje vai me gerar alegria, felicidade no meu coração. Vai melhorar a minha vibração. Vai me fazer mais feliz. A gente deve sempre, nesse processo de resiliência, buscar levar essa vida tranquila. Ter mais tempo para nós, ter mais tempo para a família. Estar presente, estar com sua família, estar com seus amigos, estar com você mesmo. Gente, é tão difícil a gente parar de pensar. Parar de fazer diálogos internos na nossa cabeça. Quando alguém vem conversar com você, para mim é muito difícil. Gente, é muito difícil olhar para a pessoa. Eu tenho que me esforçar para não ficar fazendo diálogos internos. E simplesmente escutar, prestar atenção na pessoa, olhar nos olhos dela. Para no momento certo dar a resposta certa para ela. A pergunta que ela fez, o comentário que ela fez. Nós vivemos num mundo onde a gente está sempre olhando o celular, as coisas, olhando tudo em volta. E às vezes a gente não está no momento presente. Às vezes a gente não está ali com aquela pessoa, com você mesmo. Ler um livro. Quantas vezes, conta aqui para mim, que você já pegou um livro, está lá lendo um livro, e de repente a sua cabeça começou a pensar em uma outra coisa. Isso acontece muito comigo. Minha cabeça começa a pensar em uma outra coisa. Gente, me perdi completamente, tenho que voltar no livro. Para me conectar àquela leitura, para conseguir ter prazer em ler. Isso foi uma coisa muito difícil para mim. Conseguir estar no momento presente. É ainda um processo muito difícil, gente. Porque eu estou nessa caminhada. E vou estar sempre. Porque a gente está nessa vida, a gente está aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Para que a gente possa evoluir. Para que a gente possa aprender todo dia com os nossos erros. Ser resiliente é saber que vai errar. E quando errar, tudo bem. É saber que vai ter imprevistos. A vida não é perfeita. A vida tem imprevistos. E se você pegou uma hora para poder chegar no lugar e no horário. E teve um problema de transporte. O metrô não está funcionando. Você teve que fazer um outro caminho. E daí, você chega lá atrasado. E você vai ser humilde. Dizer desculpa, eu cheguei atrasado. Eu até tinha um programado para vir mais cedo. Mas infelizmente teve um problema no transporte. Essa humildade. Essa vontade de querer fazer as coisas correto. É que vai fazer com que você tenha resiliência. Porque a única coisa que a gente tem de certeza nesse processo de simplificar a vida. É que você vai errar. E que você vai ter momentos que você vai se sentir frustrado. E que você vai olhar para dentro. E nesse momento, você tem que ter solitude. Lembre, solitude não é solidão. Solitude é o momento entre você e você mesmo. É aquele momento que você para e pensa. Como eu posso fazer isso de uma forma diferente? Como eu posso mudar esse hábito? Opa, eu falei uma coisa que eu não gostaria de falar. Eu tenho que cuidar. Uma outra coisa que eu tenho feito é falar devagar. Pensar no que eu vou falar. Pensar a palavra que eu vou usar. Porque isso vai fazer com que a pessoa entenda que eu tenha respeito por ela. Respeito pela vida. Para que a gente tem que falar atropelando tudo? Temos que falar devagar, pousadamente. Pensar, medir as nossas palavras. Palavras mal ditas são palavras que ferem tanto quanto uma faca, quanto uma arma. Talvez até mais, porque vai ficar na mente e na memória da pessoa por muito mais tempo que um ferimento. Esse processo de ser minimalista, de ser slow alive, é um processo em que a gente está sempre se reinventando, sempre aprendendo, sempre tendo uma nova forma, um novo olhar na vida. E a resiliência é ter esses momentos de solitude. Só com esses momentos de solitude é que você vai conseguir passar aquela dificuldade e continuar nessa caminhada. Lembre-se sempre, toda situação e todas as pessoas que estão na sua vida, sejam boas ou sejam ruins, estão aqui para se ensinar alguma coisa. Quando algo deu errado, pare, respire, pense, medite, silencie o seu diálogo interno e pense. O que que essa situação quer me ensinar? Por que eu estou vivendo isso de novo? O que que eu tenho que aprender com isso que eu ainda não aprendi? Pense sempre deste lado. Pense sempre nessa perspectiva. Aí você vai conseguir evoluir. Aí você vai conseguir ter resiliência. Porque solidão é quando você não consegue se encontrar com você mesmo, com a sua essência, com a pessoa divina que vive dentro de você. Ser slow alive e minimalista é lutar todo dia para ser uma pessoa melhor. É lutar contra a maré, é ser diferente dos outros. É errar sabendo que você errou para que você possa fazer melhor. E aí você consegue ser resiliente. E aí você consegue escutar as piores coisas das pessoas que você mais ama e dizer, não, mas o tempo vai responder para ele que a minha decisão, que as minhas escolhas estão corretas. Porque o que eu estou vendo para mim está lá. E eu sei qual é o caminho. Eu estou construindo tijolinho por tijolinho. Não seja brutal. Seja calmo. Seja paciente. Caminhe. Veja a vida. E seja paciente com você mesmo, com os seus erros, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Elas existem, sempre existirão. Ser disléxica me ensinou uma única coisa na vida. Eu sou uma pessoa imperfeita. Cometo erros. E eu tenho que admitir e aceitar que quando alguém me corrige, é para que eu faça melhor amanhã. E para que eu seja uma pessoa melhor amanhã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito amor e carinho, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis, mais difíceis, quando você decide ser minimalista e slow life, é ter resiliência. É continuar nessa caminhada. É não desistir. É suportar as dificuldades. Por isso, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu gosto de ler eles. Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu gosto de ler. E compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que também está nessa caminhada. E que também quer buscar uma vida mais simples e feliz. Se você quer saber como é a minha vida aqui na Europa, o meu Instagram aparece aqui em algum lugar. Eu sou Marila GRS e o link está na descrição também. Me siga lá. Estou sempre postando o meu dia a dia, na medida do possível, gente. Porque se eu não estou bem, ou se eu não tenho tempo, eu não me cobro por não estar presente em todas as redes sociais. Eu estou presente quando eu posso estar presente. E aqui embaixo tem um link do infográfico que dão 10 passos para você começar no minimalismo. Baixe ele. É um presente para você. Eu só peço o seu e-mail porque eu quero estar em contato com você. Eu quero mandar e-mails para você. Eu quero poder ajudar você a continuar nessa busca por uma vida melhor e mais simples. No mais, um beijo grande e até o próximo vídeo.